O silêncio irá pra frente com essa pressão aqui. Então, a possibilidade de hoje é a nossa avaliação de diagnóstico. Bora lá, ver questão por questão contando. A questão número 8. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada em 1988, pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E ela defendia no seu primeiro artigo que todos os seres humanos nascem em línguas e iguais, em dignidade e direitos, são dotados de razão e de consciência e devem agir em relação aos outros com o espírito de fraternidade. Então, partindo da leitura, não é a opção correta. Qual que é? A liberdade. É possível entender que a liberdade é um direito de todos. Deve ser defendido sempre. Então, não é possível entender que a liberdade é necessária, ela é necessária, sim, assim como outros direitos. E a liberdade, ela deve ser garantida pra todos. A liberdade religiosa, ela é considerada um direito básico da humanidade. Então, vamos ver mais um artigo aí, relacionado à Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 18, 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção. Assim como a liberdade também de manifestar a religião com essa convicção, sozinha ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que foi publicado logo depois da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1935, pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Essa organização, ela foi criada com o objetivo de manter a paz no mundo. A declaração foi elaborada por representantes de vários países e é considerada uma norma a ser seguida pelas nações. Então, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos Garante a prática e a expressão religiosa através de seus ritos e cultos. Mais viver pelas alternativas verdadeiras e erra para as falsas. Qual que é a alternativa correta aí? B. As duas primeiras são verdadeiras e a outra falsa. Os mitos, os ritos, os símbolos, eles fazem parte das diferentes expressões religiosas. As crenças religiosas possuem diferentes formas de expressão, cada uma com as suas características. E os mitos fazem parte das crenças religiosas, por isso que eu acho que eu estou errada. Vejam as imagens da Barça. São aquarelas feitas aí pela artista caribé, um apaixonado aí, pelo artista caribé, que é um apaixonado pela cultura, suas manifestações religiosas e também pelo candomblé na Bahia. Em sua obra, ele retratou festas, adornos rituais pertencentes à religiosidade afro-transileira. Então, tem as meias aquarelas de caribé. A partir dos elementos ilustrados por caribé, a marca é a alternativa que não, não, está errada, corresponde às tradições de culturas afro-brasileiras. Quanto está errada aí? Sim. A missa e o culto. A missa é a dos católicos e o culto geralmente dos evangélicos. Agora, a sonoridade dos atabaques, os cantos, as danças, os trajes coloridos e os adornos, fazem parte das tradições das religiões de matriz africana. A religiosidade de um povo traduz a sua cultura, as suas raízes, as suas crenças, as suas tradições. Por isso, os grandes acontecimentos são vivos por meio dos rituais que expressam suas crenças e a sua fé. Na imagem abaixo, a gente tem um registro do ritual escuro e praticado pelo Bororo, do Mato Grosso. Existem muitos outros rituais que marcam situações específicas das diferentes etnias, como rituais de passagem que confirmam a riqueza de crenças das culturas indígenas brasileiras. A partir da imagem do texto, marca a alternativa que apresenta as tradições e rituais indígenas. Qual o que é? Os rituais possuem cantos, danças, cantos corporados, expressam as crenças indígenas. Os rituais possuem importância das tradições indígenas. E os rituais indígenas existem em feitos e cantos. Por isso as duas culturas estão corretas. Então, é isso aí. Vou passar recolhendo, beleza? Obrigado.